Salmo 25, versículo 7 Hoje é o sexto dia deste adjuno nunca mais aos curas. O adjuno de Daniel é para você que ainda não há sido bautizado com o Espírito Santo e por isso anda aos curas, sem direção, sem saber onde está e onde deveria estar, sem reconhecer em que deve cambiar, em quem há sido e quem Deus quer que você seja. E o que você está sendo e o que Deus quer que você haga. Quando um é bautizado com o Espírito Santo, um já não anda mais aos curas. E tem esta consciência, como disse aí no Salmo 25, versículo 7, te acuerdas dos pecados, não te acuerdas dos pecados de minha juventude. Nós temos duas maneiras de pedir a Deus que se acuerde de nossa juventude, de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. A exemplo de Davi, ele pediu que Deus se acordara de ele, não de maneira religiosa, não de maneira soberbia, orgulhosa, porque o jovem tem tendência, nós, os seres humanos, temos a tendência de auto-enganarmos. E a exemplo do que ele pediu aqui, ele não se apoiou em obras. O jovem tem esta tendência de apoiar-se sobre sua capacidade, sua força, sua inteligência, sua habilidade, sua disponibilidade, porque o jovem é forte. Mas Davi não pediu a Deus que se acordara de sua juventude de maneira religiosa, jatando-se, não, porque um dia foi forte, jovem, atrasante, guapo, considerado o melhor entre os demais. Ele não pediu que Deus se acordara de sua juventude de maneira religiosa, senão de maneira fervorosa, ele reconheceu de maneira inteligente que ele necessitava do perdão de Deus. Por isso ele disse, como está escrito aí, Acuérdate de mim conforme a tua misericórdia por tua bondade, ó Senhor. Então, vemos neste versículo que quando pedimos a Deus de uma maneira fervorosa que ele se acuerde de nós, é porque reconhecemos que em nossa juventude fizemos, hablamos, pensamos e deseamos coisas indevidas aos olhos de Deus, uma vez que nada é perfeito. E ele, então, pede a Deus que se acuerde de ele por sua misericórdia e por sua bondade, porque ele, quando jovem, se apoiava em sua capacidade, como todo jovem. Pero agora, já maior e experiente, ele pede a Deus que se acuerde de ele segundo sua misericórdia e sua bondade. Assim devemos também pedir a Deus que se acuerde de nós outros neste sexto dia de nossa juventude, de nossos pecados passados e presentes e até nos futuros, não por nossa capacidade, intelectualidade, ou boas intenções, ou força, ou popularidade, senão por sua bondade e misericórdia. Ou melhor, misericórdia e bondade. Veja que, nesta peticão, também aprendemos que não devemos arrastrar para a vida as coisas do passado, os erros que nós cometemos ou que as pessoas cometeram contra nós. Devemos perdonar e perdonarmos. É o que Deus ensina neste versículo de hoje. Você não pode arrastrar para a sua vida, para o presente, coisas do passado e aprender a confiar, não em sua capacidade, em seus recursos, senão na misericórdia e bondade de Deus, como Ele aí pede. Isto é muito importante. Os errores do passado, os pecados que você cometeu, que cometeram contra a sua, devem ser superados, reconhecidos, confessados, abandonados e, uma vez perdonados, já está. Já está. Ora, pare de mirar-se atrás, pare de mirar-se aos lados, mire-se adelante e seja ousado por Deus como nunca antes. É o que estamos determinando. Para os que já são bautizados com o Espírito Santo, que seamos usados por Deus como nunca antes. Mira o que diz Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 20, por favor. Mira como é importante superarmos o passado e não nos apoiarmos em nossos recursos, capacidade ou bienes. Diz aí, E ele lhe dijo a Jesus, um jovem, um jovem, inteligente, neste caso, rico, popular, deseado por muitas jovens, seguramente, porque era riquíssimo, disse aí, É dizer, Jesus começou a dizer-lhe o que tinha que fazer para heredar o reino dos cielos, porque foi sua pergunta, o que tinha que fazer para heredar o reino dos cielos? E Jesus começou a dizer-lhe, honra a tua padre e a tua madre, a não codiciarás, a não matarás. E Jesus ainda estava falando quando ele o interrompeu, se você ler os versículos anteriores, e digo, Senhor, tudo isso, Jesus já lo abre, Ele estava em uma fé religiosa, e não em uma fé fervorosa. A fé fervorosa nos faz parar, ouvir, analizar, reflexionar, autoanalizarmos, e Ele não fez isso. E Jesus diz aí, diz o texto, Jesus, mirando-lo, amou e lhe disse, Jesus, mirando-lo, o amou e lhe disse, porque Jesus nos ama e lhe nos diz a verdade, e que duele. E Ele pide que sacrifiquemos para que nós seamos alumbrados por seu Espírito, e já não vivamos mais aos curas. Este jovem era rico, saludável, era popular, deseado por muitas, mas ele andava aos curas, e tinha medo da mulher, pois não tinha certeza que heredaria a vida eterna, o reino dos cielos. E por isso foi a Jesus e perguntou-lhe, o que tenho que fazer? O que devo fazer? E Jesus sinceramente lhe amou e lhe disse, uma coisa te falta, vê e vende quanto tens, e dá aos pobres, e tendrás tesouro no céu, e vê e siga-me. Mas ele, afligido por estas palavras, se foi triste, porque era dueño de muitos bienes. Repare, quando a pessoa, quando a pessoa, o jovem, ou a pessoa já adulta nos nossos dias, como o show, e você que já é maior, se apoia nas coisas que fizemos no passado, ou no presente que temos. Nós todos nos ponemos tristes quando Deus nos pede que sacrifiquemos voluntariamente, que venhamos desapegarmos de coisas, pessoas, lugares, tradições, manias, e sigamos a Ele. Jesus, quando pede que sacrifiquemos, é porque temos muito que aprender, e é porque Ele quer adicionar muito, muito mais a nós, começando por a vida espiritual, por meio da certeza, da paz, da definição, da segurança. Então, diante do que temos leído, eu pergunto, temos aprendido e madurado com os nossos erros da juventude, ou com os próprios erros no presente, no passado e no presente? Bom, se você aprendeu, então não o volveu a acometer. Arrepiante-se. Se você ainda não reconheu os seus erros, reconhezcalos, porque se você não o hace, nós outros perdemos. Se eu não o hago, se nós outros não o hacemos, se nós outros não maduramos e não aprendemos com os nossos próprios erros de la juventude, o que as pessoas nos cometem, nós outros, então, perdemos oportunidades. Há exemplos deste jovem que perdeu a oportunidade de ser não só salvo, como também de ser usado por Deus, porque Jesus lhe chamou, lhe invitou para que ele se tornasse um discípulo seu. Bom, delante de tudo que é sido hablado, só um pode contestar, verdade? Cada um deve contestar-se a esta pergunta a si mesmo. Este adjuno nunca mais ao escuro é para que os que não são bautizados não sejam e os que já são, como nós outros, seamos usados ao mais como nunca antes por Deus. Amanhã, regressaremos dando continuidade a nossa meditação no Salmo 25 e, seguramente, hoje, para os que estarão buscando o Espírito Santo, que o reciba. Assim, no profetizo, o determino crescendo em o que está aqui a palavra de Deus. e os que não serão hoje, serão amanhã. Pero não desanime, não dute. E nos veremos em la Iur com as nuvens. Hasta amanhã.